Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima. O testando cores de base de hoje é com essa base aqui da Intense, de O Boticário. Quer saber um pouquinho mais sobre essa base e qual é a minha cor? Vem comigo! Bem gente, como eu falei lá no outro vídeo da Supermatfix, essa daqui também foi... mudaram também a embalagem pra uma parecida com essa daqui da base reboco. Então, por isso eu falei lá no vídeo da Supermatfix que eu traria tipo um especial Intense, porque elas estão mudando a embalagem, porém ainda estão sendo vendidas com essa embalagem antiga, tá? Então, a explicação dada, né? O porquê de três bases Intense seguida aqui no canal é porque o Boticário mudou as embalagens, mas a base continua a mesma, tá? Então, agora vamos saber o que a marca diz e logo em seguida as cores. Bem gente, agora que vocês já viram aí tudo sobre a base, vamos à aplicação das cores. Eu tenho aqui dessa base, diferente da Supermatfix, eu só tenho três cores, né? A médium 1, a médium 2 e a médium 3. Então, vamos ver qual dessas três cores vai melhor se adaptar ao meu tom de pele. Vou começar aplicando com vocês, claro, a médium 1 e vou usar, gente, os dedinhos, tá? A médium 1, a major tá brincando? Ela vai sair aí no fundo, tá, gente, do vídeo. Vou botar aqui. Vamos à média o 2. Vamos lá. E pra finalizar, a médium 3. Agora vou diminuir aqui a luz da câmera, pra vocês poderem ver. Médium 1, médium 2 e médium 3. Médium 1, médium 2 e médium 3. Médium 1, médium 2 e médium 3. Agora eu vou esperar elas darem uma secada e vou mostrar pra vocês elas na luz natural. Médium 1, médium 2 e 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. quadros nos stories, tem batom do dia, a gente agora vai começar com o make do dia. Então me sigam no Rafa Monteiro Makeup e aqui no Instagram do canal, que é o Mulher Antenadíssima, onde eu divido mais o meu dia a dia com vocês, divido mais coisas de cabelo, skincare, maquiagem também, né, de falando um pouquinho. E é isso, gente. Então não esquece de me seguir nas redes sociais e um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma